...e no caso de cometer a fraude do atrito, na sua escolha ou violência, a punição é ainda maior. De acordo com o superintendente de sessão de abastecimento da ANP, Carlos Fernando Henrique da Silva. Ele se acompanha há dois meses, os processos, por um tempo, está desjulgados com razão para a ANP, ele tem a sua autorização evocada, e não pode mais operar naquela atividade. ...e se chama agora, nos primeiros meses, nós recolgamos, desde a primeira instância, nós recolgamos 51. ...a gente se conecte para denunciar uma possível irregularidade, o consumidor pode ligar para a ANP. O número é 098-974-0267. A ligação é de graça. A portagem, Paulo Lassal. ...brinquedos que faltam perto, chuveiros que no choque, latas que cortam a mão com a vítima de roupa. ...essas participações do dia a dia que podem causar risco da saúde e até a vida...